E Santa Catarina é um diferencial no Brasil, realmente é um diferencial pelo seu corpo empresarial e tendo também no governo um apoio, e tendo também no governo que está hoje focado principalmente na infraestrutura para movimentar essa economia toda. É uma união de esforços a favor de todos nós, mas a economia não anda bem no mundo inteiro. Estão se tornando insuportáveis os preços que hoje agride o bolso do brasileiro, desde a gasolina, passando pelos alimentos, alcançando inclusive a tentativa de um modesto lazer. O dragão da inflação adormecido acaba de despertar e produzir seus danos, que essa nova geração agora nem conhece. Já calculam uma inflação de praticamente 9%. Mas por aqui a tentativa de driblar essas implosões na economia esbarram na putrefata política de interesses no momento em que o executivo, o legislativo e inclusive o judiciário deveriam estar sintonizados em defesa do país. Eles criam, na verdade, obstáculos e dificuldades visando exclusivamente suas vantagens. Até porque para eles nada muda. Eles continuam na bolha imperial, enquanto os brasileiros amargam os dessabores da perda do poder aquisitivo e da falta de comida na mesa. Bom exemplo está vindo aqui de Santa Catarina. Mas esse quadro não é exclusivo do Brasil, esse quadro, de repente, de uma economia num processo de proteção. A economia na Austrália despencou 7%, a pior crise dos últimos 30 anos. O Canadá sofreu uma retração de 6,8% no PIB, a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos enfrentam a maior queda das últimas décadas, com o PIB caindo 3,5%. Portugal vive também uma crise a pior dos 150 anos. O mesmo ocorre com a Itália, com a França, registrando danos na economia e os governos tentando limitar as perdas. Inclusive a Índia sofreu um declínio histórico no PIB no último trimestre. A poderosa Alemanha teve uma queda no comércio varejista de 22% e o temor que possa se agravar. Só que aqui no Brasil, de repente, irão dizer que a culpa da crise econômica mundial é do Bolsonaro. Tudo é rasteiro aqui. Ou Bolsonaro é culpado ou Bolsonaro é culpado. Não vem de outra maneira. O planeta foi atingido por um vírus que vem apresentando suas consequências em etapas e chegou na economia. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura divulgou que nos meses de setembro os preços dos alimentos no mundo cresceram 32,8%. Esses aumentos são globais. Se o preço da carne aqui no Brasil virou um assalto, nos Estados Unidos não está muito longe disso, não. Todos estão tentando resolver, enquanto que aqui estão tentando, isso sim, criar mais problemas devido a essa classe política indigesta e interesseira. Peguem o exemplo de Santa Catarina.